Música Quem procura pela Belcar sabe da excelência dos seus serviços que há quase três décadas cumpre com maestria sua responsabilidade e comprometimento com os clientes. Acompanhe. A região noroeste de Goiânia conta hoje com a Belcar Portal, unidade instalada há seis anos na Avenida Anhanguera, no setor Santos Dumont. Além da mega estrutura, a Belcar Portal tem desenvolvido projetos sociais para os moradores da região. A Belcar desde quando instalou na região noroeste, a gente tem atendido as associações de moradores, participando de alguns eventos nas regiões, como feiras, como festas juninas, festas temáticas, né? E além disso, também estamos atuando em algumas cidades do entorno, né? Essa loja instalada na região noroeste aqui, na saída de Prainhumas, no setor Santos Dumont, é uma loja padrão Volkswagen. Tudo é uma loja, uma concessionária, do mesmo padrão da Alemanha, ou seja, uma loja referência no Brasil para serviços Volkswagen. O Grupo Belcar está no mercado há 26 anos com a preocupação de oferecer a excelência nos serviços automotivos. Além de trabalhar como concessionária completa, a Belcar também atua como oficina com profissionais altamente qualificados. Hoje o Grupo Belcar conta com seis lojas, né? Três Volkswagen, uma Mitsubishi e duas motos Yamaha, né? E a gente tem serviços completos de funilaria, pintura, oficina completa, especializada, treinada, peças originais Volkswagen e Mitsubishi, né? Além de peças de motos e Yamaha. O Grupo Belcar é reconhecido tanto nacionalmente quanto internacionalmente, considerado um dos maiores revendedores Volkswagen do Centro-Oeste. Além destes grandes diferenciais, a unidade traz grandes novidades para atender a todas as necessidades de seus clientes. Convidamos a todos da região noroeste e demais regiões que venham conhecer a nossa loja. Com certeza todos vão adorar o ambiente, é um ambiente muito espaçoso, climatizado, né? Ou seja, num padrão muito elevado. O morador da região noroeste, ele é privilegiado aqui na nossa loja. Música